Esse homem que vocês estão vendo não é um cabeleireiro, mas então por que ele está cortando o cabelo dessa mulher? Na verdade, essa prática é utilizada para aquelas que resolvem pular a cerca e são descobertas. Perceba que a mulher não está gostando, mas no vídeo o homem diz que vai rapar até as sobranceiras da mulher. Então essa prática é utilizada no mundo paralelo para aquelas mulheres que resolvem pular a cerca. Mas antes do vídeo já vai deixando seu like e se inscrevendo no canal, você não paga nada por isso e ajuda bastante. Então galera, no mundo paralelo, essa prática é utilizada para quem resolve pular a cerca e é descoberto, é pego no flagra. E aí essa prática é utilizada para que todos no bairro e na cidade fiquem sabendo que aquela mulher pulou a cerca com outro. E que sirva de lição para que as outras não venham a fazer o mesmo. Só lembrando que aqui é apenas a nossa opinião e você também pode deixar nos comentários o que você achou do vídeo. Não temos a informação aonde esse fato aconteceu, mas uma coisa é certa. Cabelo cresce novamente, mas chifre eternamente. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aí no nosso canal. Não se esqueça também de ativar o sininho das notificações para não receber, para não perder nenhum vídeo novo. E ficar aí atualizado sobre tudo. Obrigado pela sua presença no vídeo. Obrigado por assistir. Obrigado.